É, eu quero te fazer uma proposta pra você, viu? Vai, vai estacionar o carro, depois a gente conversa, vai lá. Mas olha que carro, meus amigos. Ai! Gente, juro. Eu vou fazer uma proposta pro meu irmão. Então, fala aí, meus amores, com vocês. Eu sou o Efe da Ruiz e bem-vindo pra mais um vídeo aqui no canal. E, galera, é o seguinte, eu vou fazer uma proposta pro meu irmão. E eu vou falar pra ele que eu quero dormir no carro dele. Não tem cama ainda no meu quarto, então eu vou fazer essa proposta pra ele. Vamos ver se ele aceita. É, é o seguinte, quero te fazer uma proposta. Eu quero ver se você aceita. É bem tranquilo, é bem de boa, então... Ó, eu nem falei. Você falou pra mim vir com a Porsche, eu vim e eu não tô gostando. Mas é tranquilo, é de boa. A gente mandou mensagem pro meu irmão. Nem visível pro pessoal. Eu mandei mensagem pro meu irmão falando pra você vir com esse carrinho maravilhoso. Muito lindo, viu? Muito bonito. O que você quer? Não vou te trolar, nem nada. Eu só quero que você deixe eu dormir aqui, nessa noite. Uma noite, dormindo no seu carro. Você quer dormir no carro? É. Tá bom. É isso, tipo, bem... Você vai passar uma noite na Porsche? Eu vou dormir uma noite na Porsche, eu vou gravar pro pessoal aqui, como vai ser a noite. Se você sair, ó, eu vou desmentir seu vídeo. Tá bom. Ah, por que você tá com ketchup na mão? É que eu... Você saiu com ketchup na mão ou você comprou um ketchup? Eu saiu com ketchup. Ah, você saiu com ketchup. Ah, entendi. Eu vou comer lãs e às vezes no lugar que eu vou comer não tem ketchup aí. Eu não gosto de comer lãs e ketchup. Ah, entendi. Você pegou. Ah, tá bom. Mas tá bom. Enfim, Léo, essa é a minha proposta. Eu quero dormir uma noite no seu carro. Vai sair dormir mesmo? Vou dormir real. Passar a noite? Passar a noite inteira. Inteira, gente. Nem sei onde eu vou caber aqui, porque o carro, ele é pequeno até assim. Ah, vai se dar esforço e agora, Tito. Como que eu vou dormir? Dá umas dicas. Ó, você vai colocar o banco todinho pra trás. Aqui é elétrico, tá vendo? Ana, ó, se você colocar ele tudo pra cima, você vai ficar bem alto, ó. Tá vendo? Uhum. Olha, ele levanta muito. Se você colocar tudo pra baixo... Ele vai vir pra baixo? É, então o que você vai fazer? Coloca tudo esse encosto pra trás. Deixa eu abaixar ele. Ó, aqui é pra cima e pra baixo, né? Certo. Aqui você vai pra trás, ó. Então eu vou deitar assim? Isso. Nossa, eu tô ferrada. Parece que não deita muito, eu tô muito ferrada, gente. É um espacinho pequenininho. Gente, entra aqui no carro pra ver. Vai, segura aqui a câmera. Não, segura você, eu me arrumou o banco. Tá. Ai, gente. Vai segurando. Ui. Vai. Você vai ter que pegar um travesseiro, ó. Acho que eu acho que eu vou... É, eu vou pegar só um travesseiro, porque aqui vai ficar muito calor, eu acho. Você precisa peidar também, né? Ai, desculpa. Vendo no carro? Não, fui de querer. Vamos ver se deita, ó. Vai. Não fui eu que tô... Não precisa deitar, gente. Não é eu, não. Não é eu, juro. Tita. Ó, esse aqui é o máximo. Tá, esse foi tudo. Ó. Dá pra descer um pouquinho. Eu acho que descer é muito. Eu acho que assim tá gostoso. Mas se subir ele... Não, se subir dá ruim. Não, mas eu acho que eu consigo descer duas costas. Ai, gente, complicado. Faz. Assim é o máximo. É, esse aí é o máximo. Tá. Assim tá melhor? Tá melhor. Ó, descer. É, enfim, gente. Eu acho que isso também vai ser um desafio dormir aqui dentro. Porque aqui é pra entrar, gente. Eu acho que nem vou esticar minhas pernas se eu quiser acelerar aqui. Ah, tá levantando aí, tá vendo? Aonde? Aqui, essa parte. Tá levantando mesmo. Agora eu não sei voltar. Ixi, já foi assim, só que... Ah, tá. Foi. Voltou? Voltou. Tô sentindo isso mexer. Assim é melhor? Não. Não precisa peidar, Letícia. Eu prefiro de outro jeito. Mas eu não vou peidar de novo. Tá peidando. Assim é melhor? Assim? É melhor. Enfim, gente. Deixa eu mostrar para o cuidado. Ai, meu Deus. Vou ver que eu tô dormindo. Não, ficou pica? Só vim. Tá bom? Uhum. É, mas eu acho que vai ser realmente um desafio se eu quiser acordar de você de manhã e só ligar o carro aqui, ó. É, cuidado. Eu vou entrar com o carro na piscina, você vai ver? Não, ó, nem fica com o pé no acelerador, Tita. Pelo amor de Deus. Vai que você liga esse carro. Não tem coisa, não. Enfim, gente. Esse vai ser o grande desafio, dormir nesse carro, porque eu pensei que ia ter um pouquinho maior, mas não vai ter nada, não. É, enfim. É. Tô perada. O desafio seria se você dormisse no banco de trás dele. É mesmo. Mas enfim, gente. Esse vai ser o desafio. Eu duvido. Dormir no carro do meu irmão. Vai ser uma noite inteira. Eu vou gravar a noite inteira. E eu tô com a dorada, porque eu pensei que eu ia ficar deitada, mas eu olhei aqui atrás, tipo, no banco de trás. Pensei que eu ia ficar lá. Mas eu olhei e falei, é melhor que eu ir no banco da frente. Mas enfim. É, não. Atrás não tem nem como. Nossa, atrás não tem como. Atrás tem um negócio aqui, rapaziada, ó. Que divide aquele banco do outro banco. No meio não tem como deitar. Essa parte aqui é dura. Ai, galera. É isso. Vai lá pegar o travesseiro e o edredão. Tô com roupa. Tô com roupa... Eu não saí hoje, não. Calma, relaxa. Tá bom. Tá bom. Tá, só. Tá acabando. Então, irmãozinho. Essa aqui é roupa de ficar em casa, né? É. Então tá bom. Então vai lá pegar. Aqui. Galera, é o seguinte. Já tô deitadinha já. Já coloquei o lençol aqui em cima de mim. Porque assim, eu tô com medo de passar muito calor e muito frio. Então eu peguei um lençolzinho que é quentinho, refresca. É uma mistura muito louca. Enfim, gente. Eu tava querendo fazer isso faz muito tempo. Porque pra quem me conhece, eu sou apaixonada por esse calor. Eu juro. Olha isso. Olha isso, velho. Que perfeição. Maravilhoso. Enfim, esse carro aqui é meu sonho. Então eu queria muito fazer esse vídeo. Enfim. Agora eu tô aqui. Vou deixar o sono bater. E eu, por Deus, eu não vou entrar lá dentro. No momento que eu entrei aqui, eu vou ficar por aqui. Se eu quiser ir no banheiro, eu vou no banheiro. Se eu quiser tomar uma água, eu vou tomar água. Só por isso. Mas enfim, gente. Qualquer coisa, eu pego o meu celular, coloco o Netflix. Aí eu começo já a ver uns filmes. Aí eu já pego o sono muito rápido. Galera, eu vou apagar essa luz aqui. Porque ele tá me atrapalhando um pouquinho. Mas enfim, gente. Eu vou esperar eu bater o sono. Porque agora, galera, é uma hora da manhã. Mas enfim, gente. Vou dormir aqui agora. Tô bem cansada até. Enfim, galera. Vamos vir aqui. E amanhã, de manhãzinha, eu volto falar com vocês. Mas é isso, gente. Não sei que horas que é esse vídeo. Provavelmente é de tarde. Mas enfim, tô indo dormir agora. Uma boa noite pra todo mundo. Ai, ai, gente. Bom dia, bom dia, bom dia. Acabei de acordar, mas acho que vou tentar dormir de novo. Porque agora são 6 horas da manhã. E eu estou morrendo de sono. Morrendo de sono. Porque eu acordei com esse dia já. Gente, acabou de começar o dia. O dia acabou de nascer assim. Enfim, o sol me acordou tudo com esse clima aqui. E é isso, gente. Vou tentar pegar no sono. Só peguei a câmera aqui pra dar uma gravadinha aqui pra vocês. Enfim, espero que não faça sol, 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 sol hoje. Porque, galera, como vocês podem ver, tá nublado o dia. Então, espero que fique assim. Pra eu conseguir dormir melhor, né? Mas enfim, gente. Eu tomei rouca. Porque toda vez que eu acordo, eu fico louca. É a vida. É a vida. É a vida. Mas enfim, gente. Vou tentar dormir aqui de novo. Eu só peguei a câmera pra falar isso pra vocês. Mas enfim, vou dormir aqui. Ai, ai, gente. Agora, finalmente. Acabei de acordar. Tá muito calor. Tá muita vafada aqui. Eu até abri a porta e tudo. Já tô sem esse lençol aqui. Verso o cobertor. Enfim, gente. Ai, confesso que eu dormi meio mal. Juro. Minhas cânceres tão doendo. Eu não conseguia virar muito. Então, quase, literalmente, tava dormindo reto. Tipo, com a barriga pra cima. Assim, ah, do jeito que eu tô, gente. Eu não conseguia virar muito. Porque não tinha muito espaço. O que você tá fazendo aí? Você dormiu aí? Bom dia, mãe. Dormi. Mentira, por que você não dormiu lá comigo? É, gente. Eu dormi com a minha mãe, né? Como eu falei pra vocês. Mentira. Tô apertado, não é? Não, isso aqui é muito apertado. Eu acho que a pessoa tá tentando. Acho que é mais calor. É, precisa abrir a porta. Precisa abrir a porta. Você é louca, filha. Meu, eu tô suando, juro. Ó, mãe, é uma vista pra esquecer. Mas enfim, gente. Vou levantar aqui, ó. O Léo sabe o que... Ai, ai, eu tô... Eu tô suando. Eu tô suando. Ai, ó. Tô cansada. Eu tô rouca, velho. Não sei o que aconteceu com o meu voz. Mas enfim, gente. Vamos falar aqui com o meu irmão. O Léo acordou já? Léo acordou. É, então tá bom. Olha, eu acordei seis horas da manhã. Porque apareceu um sol na minha cara. Ó, agora o sol tá mais bonitinho. Não tá mais decente. Mas enfim, gente. É isso. Eu tô dormindo no carro do meu irmão. Gostei bastante. Foi um pouquinho desconfortável, eu confesso, pra vocês. Porque, né? Apeitado. E aí, ó.